Oi, hoje é resenha do conto A Causa Secreta, escrito por Machado de Assis, aqui da coletânea Medo Imortal Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2023. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já cinco minutos, que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde, que adiante se explicará. Como os três personagens aqui presentes, estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Assim começa A Causa Secreta, escrito por Machado de Assis, que conta a história dessas três figuras aqui, o casal Fortunato e também de Garcia, um amigo de Fortunato, que digamos, um amigo que aconteceu assim quase que ao acaso. Aliás, falando nos acasos, essa história começa de um jeito que o narrador já determina para a gente. Ó, já todo mundo já morreu, a gente pode contar isso aqui sem muitas firulas. De fato, esse é um texto que não tem enrolação. Logo no começo a gente já percebe que temos duas figuras interessantes. Claro, o grande destaque desse texto é Fortunato, mas a gente não pode deixar de lado Garcia. E como eles se conheceram? Bom, anos atrás, em 1861, Garcia ainda era um estudante de medicina. E casualmente, ali na porta da Santa Casa, ele reparou na figura de Fortunato. Ele, claro, não sabia o nome dele ainda, mas achou uma figura curiosa, chamou a atenção. E Garcia, a gente pode combinar que é do tipo de pessoa que repara nas pessoas. Ele tem interesse em figuras estranhas ou chamativas, como a gente possa considerar. Muitas pessoas são assim, observadoras. Garcia é o tipo de pessoa. Digamos que Fortunato é um prato cheio, mas é aquela coisa. É um sujeito que ele viu ali, casualmente, e acabou. Só que, no outro dia, passado uma, duas, três semanas, ele o encontra no teatro. E ele percebe que Fortunato tem muito interesse naquele drama que está sendo encenado ali. E Garcia meio que pensa, estranho. A reação dele com o texto parece que aquela história se comunica com algo da vida dele. Ou seja, chamou mais atenção ainda. De novo, mantendo ou alimentando mais ainda aquela grande curiosidade que Garcia tem para figuras que lhe chamam a atenção. E, de fato, ele teve até um comportamento estranho. Depois que a peça acabou, depois se seguiu um dramalhão. Um dramalhão não, uma coisa mais alegre. E o sujeito não quis assistir. E digamos que Garcia começou a segui-lo pela rua. Garcia também tem um comportamento esquisito, né? Vamos combinar, né? Mas, depois de um certo momento, o Fortunato pegou um tibur e sumiu. Acabou o assunto, digamos assim. E nesse ponto você pode considerar, poxa, essa história quase que não quer dizer nada. É, basicamente, ela demora a acontecer um pouco. O que vale é que, sim, temos um grande momento de destaque. Aqui, exatamente, numa terceira oportunidade, muito tempo depois, onde, lá no local onde Garcia morava, um dos seus vizinhos é socorrido por vários homens. Ele se envolveu em alguma coisa na rua, ali com capoeiristas. Ele foi ferido com faca, um ferimento bem profundo e perigosíssimo. Então, aqueles homens que estavam socorrendo, é, claro, não sabia direito. Ele estava consciente, o homem sabia dizer onde morava, pelo menos, né? Mas, uma daquelas pessoas que estavam socorrendo ele, diz, né? O médico logo vem. Para quem estava interessado, o bando de curiosos que apareceu por ali, né? E Garcia, quando ouviu a voz, reconheceu. Peraí, é o sujeito lá que havia visto duas vezes, que ainda ele não sabe que se chama Fortunato. Foi nesse dia que ele acabou descobrindo o seu nome. De qualquer forma, ele percebeu ali uma visão diferente de Fortunato. Se antes, ele apenas era destacado por uma figura estranha, chamativa, depois de um certo momento que ele tinha uma certa conexão com aquela peça teastral. Ali, nessa terceira oportunidade, se percebeu que era um bom samaritano. Afinal de contas, ele ajudou a salvar aquele homem. E, de fato, depois que o médico apareceu, cuidou, depois que apareceu o subdelegado, tentando obter informações sobre aquele crime ali, bom, de fato, ele não largou o pé. Fortunato ficou o tempo todo acolhendo aquele sujeito, que, na verdade, era um desconhecido para ele também. Apenas ele viu ser esfaqueado na rua e resolveu ajudar. Mas Garcia ficou impressionado como ele pôde realmente se dedicar a um completo desconhecido, né? Um bom ato de bondade, digamos assim. Só que, só para fechar um pouquinho, antes de a gente parar de dar muitos detalhes, depois que o homem se recuperou da facada, ele quis agradecer Fortunato. Já sabia onde Fortunato morava? E ele foi, então, até a casa deste para agradecer. Obrigado por salvar a minha vida. Só que foi recebido completamente friamente. Fortunato não deu a mínima para o sujeito que ele havia salvado tempos antes. Garcia ficou sabendo disso? Estava presente, agora não me lembro. Mas, de qualquer forma, ele estreou mais ainda. Caramba! Ele foi tão bom, num certo momento, depois agiu de uma maneira tão distante. Por quê? Não se sabe. Mas, Garcia sempre mantinha a sua curiosidade. E nós, ao mesmo tempo, fazemos a mesmíssima coisa. Mas eu não posso mais dar detalhes a respeito dessa história, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. De um sujeito para lá de estranho. Minha avaliação do texto. Pois é, vocês perceberam. Esse é o tipo de conto do Machado de Assis, onde a gente não pode dar muito detalhe, porque, se a gente for analisar bem, não acontecem muitos desdobramentos em toda essa narrativa. E, de novo, é um estudo de comportamento e de caracteres. Pois é, é o grande trunfo, a grande contribuição do Machado, para a nossa literatura, com certeza, é esmiuçar o que os personagens fazem, ação e reação, o tempo todo, ação e reação. Você encontra isso em vários dos seus romances, ou totalidade dos seus romances, e em muitos e muitos contos. Ele adorava fazer isso. Machadão, digamos que é o especialista nisso, em traçar perfis comportamentais de seus personagens. E o que eles fazem diante das pequenas coisas que acontecem. Não precisa de grandes eventos. Basta, às vezes, uma resposta de um personagem, e a atitude que o segundo, diante da resposta, faz, já é o suficiente para a gente ter um grande texto. De fato, é o que temos aqui em A Causa Secreta. Aliás, o título é muito chamativo. O que é essa causa secreta? A gente demora a entender. Praticamente, a gente precisa ler o texto inteirinho, para depois sacar. Ah, tá. Agora entendi a causa secreta. Bom, o que vale é que aquele sujeito super esquisito, que se manteve frio, depois de muito tempo, foi encontrado mais uma vez. E aí, Garcia já era formado em medicina. E, de novo, ele, aos poucos, foi encontrando ele casualmente na rua. Claro, à distância, eles se percebiam conhecidos. Daqueles tempos remotos, lá, que foi salvo, aquele sujeito esfaqueado, ok. Mas ainda se encontravam na rua, e depois, em um certo momento, eles já estavam até se cumprimentando, né, com chapéu e tudo, aquela coisa. Eis que, depois de muitos e muitos encontros, assim, furtivos na rua, Fortunato, simplesmente, para Garcia, no meio da rua, diz Venha até a minha casa jantar comigo. Não sei se você sabe, eu casei com Maria Luísa, que já foi apresentada lá no comecinho da história, né. Vai lá em casa, venha jantar comigo. Não aceita o não como resposta. E, no fundo, no fundo, aí que começou a grande amizade entre os dois. De forma completamente casual e meio que quase sem motivos de Fortunato se interessar ou passar a se interessar por Garcia. Porque, até então, digamos que, se Garcia nutria por Fortunato um grande de uma curiosidade, não se pode dizer o mesmo de Fortunato para Garcia. De qualquer forma, o Garcia passou a ser íntimo ali da casa do casal Fortunato, né. Conheceu Maria Luísa, achou uma mulher de boa estampa, uma mulher inteligente, bela. E, então, combinar, né. Nessas situações sempre começa um certo romancezinho, né. Um certo amor inicial, não correspondido. Vamos combinar também, né. Mas, aconteceu. Isso é uma coisa crescente que incomodava, claro, o Garcia. Afinal de contas, Fortunato era tido como um amigo. Mesmo que um amigo esquisito, né. Mas, o que vale para a história continuar é que, num determinado momento, em uma conversa jogada fora, num jantar ou almoço, veio-se a oportunidade de falar sobre a profissão dele. Ou seja, ele é um médico, mas não estava ainda medicando. E aí que Fortunato oferece uma sociedade. Afinal, ele tem um imóvel vago, ele poderia muito bem construir ali uma clínica. Fortunato administraria tudo e, claro, o Garcia faria as partes medicinais. Dito e feito, o Garcia mesmo que relutou um pouco, né. Mas, por causa daquela percepção que ele já estava gostando da mulher do amigo, né. Ele queria uma certa distância, mas não conseguiu, né. Afinal de contas, ele era um sujeito curioso, muito curioso. E aí que, talvez morre em perigo, mas de qualquer forma, a história vai até, num certo ponto, meio que esfriando. Você pensa, caramba, tá, a análise que o Machadão faz dos seus comportamentos, dos seus personagens, dos seus comportamentos, é super interessante. Mas, num certo ponto, a coisa está demorando para acontecer. Mas, de fato, ela acontece quando essa casa de saúde é instalada. E aí que acontece. Enquanto o Garcia está trabalhando, medicando as pessoas que lá aparecem como clientes, em uma salinha, em outra ali, o que o Fortunato está fazendo? Ele está fazendo experiências. Como assim? Ele está pegando cachorros, gatos, e meio que fazendo pequenos cortes, vendo reações dos animais. Sim, ele está praticando uma certa maldade para com aqueles bichinhos de estimação. Uma curiosidade evidente. E aí, eu realmente não posso dar mais detalhes, porque quando a história começa a ficar mais conectada com algo que tem a ver com o mesmo terror, afinal de contas, isso aqui é uma antologia de histórias assombrosas. Quando a história se conecta exatamente com algo que passa a ser mais macabro, eu tenho que parar de dar mais detalhes, porque vou começar a entrar na zona de spoiler. E se você não quiser saber como essa história termina, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para a parte onde atribua uma certa nota. A partir de agora, eu vou dar todos os spoilers possíveis e destrinchar o que é essa figura de Fortunato e também um pouco de Garcia. Bom, está dado o aviso. E lembrando para você, se você quer conferir o texto antes de saber as minhas opiniões e detalhes mais marcantes da história, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder adquirir este livro aqui. através da Amazon e dando aquela força também ao canal, porque se vale do link para entrar na Amazon e fazer a compra do livro ou de qualquer outro que você preferir, eu acabo recebendo aquela comissãozinha de vendedor. Bom, mas vamos aos destrinches do comportamento de Fortunato. Sim, ele foi pego na botija, principalmente sua esposa, falava para Garcia, ó, dá um jeito no seu amigo, eu sei que ele anda fazendo coisas esquisitas com animais. Bom, de fato, Garcia intercedeu e ele parou com aquelas coisas que ele estava fazendo lá no consultório. Só que ele foi fazer agora em casa. Aí que a situação piorou. E se Maria Ulises já estava aflita, ficou mais ainda. Num determinado momento aí que a história ganha um grande de um ápice. Digamos que ela chega no seu clímax. E se a história, num certo momento, ela tinha um estudo de caracteres, depois passava por um certo horror psicológico, bem leve, digamos que ela passa para o gore, literalmente, de uma maneira intensa, direta, e num sopetão, que você toma até um susto. Mas, claro, para quem gosta do gênero, passa a se deleitar com a situação sensacional. Não, a cena descrita por Machado de Assis é tensa. Não muda detalhes mais, porque é sempre mais interessante você ler. Mas, digamos que Fortunato continua a maltratar animais, dessa vez um pequeno de um rato. Pois é, com uma maldade infinita. E a tensão aí que a gente pode comparar justamente dos dois personagens principais dessa história. Fortunato, que a gente começa a perceber que é um cara muito sádico a partir desse grande momento. E também de Garcia, que no fundo, no fundo, ele tem um comportamento também que se amelha um pouco a Fortunato. Porque a curiosidade que ele tem, desde anos atrás, quando ele apenas viu o Fortunato parado na frente da Santa Casa, e depois ele mesmo seguiu o sujeito pela rua, ele tem um comportamento esquisito também. E nesse momento ali, onde ele estava o Fortunato maltratando mais um animal, claro, o primeiro instinto de Garcia é reverar os olhos, não querer ver aquela insanidade acontecendo na sua frente. Mas, ao mesmo tempo, ele volta a olhar, não que ele esteja curtindo de alguma maneira aquela situação, mas ele está ainda curioso, digamos assim. Ele não consegue arredar a curiosidade com aquele carácter à sua frente. E a gente pode comparar nesse momento que nós, leitores, estamos na mesma situação de Garcia. E a gente não tem aquela vontade de, digamos, fechar o livro, largar o texto. Não, a gente fica tão curioso quanto estava antes. Mais ainda, porque o gore aparece. Claro, quem não curte muito esse gênero, pode realmente fechar o livro e não voltar mais. Mas, quem percebe que o personagem, enfim, está sendo apresentado, aí que não larga o texto, de qualquer forma, não tem jeito. Sim, o texto fica sensacional. Mas aí, digamos que ele pode até começar a esfriar um pouquinho, mas, na outra vertente, aos poucos, de maneira bem sutil, ele começa a voltar a ficar intenso. Porque, claro, aquela tensão que havia entre Garcia e Maria Luísa, não correspondida por ela, embora eu tenha percebido que estava acontecendo isso, o interesse do amigo, do marido por ela, ela freou tudo, mas, ele estava ainda se sentindo mal. E, sabendo agora que o marido era um doido, o amigo era um doido, queria proteger a mulher, com certeza. Só que o problema é que ela começou a ficar doente. Ela estava tísica, ou seja, ela estava com tuberculose. E, naquela época que a história é contada, em 1861, realmente, quem tinha, acabava morrendo. Aliás, essa história aqui, a história se passa em 61 para frente, até ele se formar em medicina, questão de 5, 6 anos depois, 7 anos, no máximo, mas ela foi escrita em 1885. Mas, de qualquer forma, ela se adoenta muito e acaba definhando. Ela acaba morrendo, de fato, porque não tinha cura mesmo, tinha o que fazer. Fazer o quê, né? E, de fato, quando a história já está se encerrando, já no momento do velório dela, ali dentro da própria casa do casal, é que tudo começa a se esclarecer para a gente. A gente começa a entender a tal da causa secreta. E, basicamente, no momento ali da madrugada, todo mundo velando a mulher, na verdade, não é dito que tinha muita gente ali na casa. Mas, de qualquer forma, Garcia dá um conselho ao amigo. O Fortunato vai descansar um pouco, depois a gente fica revezando, depois eu durmo, você fica aqui velando Mara Luísa. De qualquer forma, o Fortunato vai dormir, mas acaba não conseguindo. E ele acaba retornando à sala onde está o corpo da sua esposa. e ele, quando vai adentrar a sala, ali na porta, ele percebe que, opa, é melhor ficar por aqui. Deixa eu observar o que está acontecendo. E o que ocorre por ali? Bom, Garcia está aos prantos, ali ao lado do caixão, observando aquela mulher completamente definhada, toda a beleza que ela possuía, que foi chupada pela doença. E ele está em prantos, não conseguindo segurar todo o amor que ele acumulou ali e não foi correspondido por ela. Ele está em prantos, sofrendo completamente. E é aí que, nos últimos parágrafos do texto, o que o narrador nos diz? Que Fortunato, lá na porta, está se deliciando pelo sofrimento de Garcia para com a sua esposa. Claro, ele saca que os dois se gostavam, talvez pudesse supor que eram amantes, não importa. O que vale para Fortunato, naquele momento, é que Garcia está completamente arrasado, sofrendo muito. E ele está se deliciando com o sofrimento alheio. Aí que está, então, demarcado que a causa secreta do título da história é que exatamente todo o comportamento de Fortunato se deve a que ele é um belo de um psicopata, obviamente. Então, a gente pode retornar lá no momento onde ele acudiu àquele cidadão que foi esfaqueado por capoeiristas. Na verdade, ele não estava sendo um bom homem, uma pessoa boa, samaritana. Na verdade, ele só estava curtindo o sofrimento daquele cara que estava quase morrendo. Acabou não morrendo, né? Tanto que, quando ele foi agradecer o fato de ter sido salvo, ou ele estava feliz da vida, ele foi recebido com frieza, porque não havia dor ali no semblante dele. Então, Fortunato não se interessou por ele. Claro, uma coisa esquisita nessa história é por que que Fortunato acabou cismando com Garcia depois de muitos anos. Não dá para entender. Uma coisa que talvez foi só um meio de continuar a história, né? Talvez, se existisse algum motivo, talvez se Fortunato percebesse que, de fato, Garcia, no fundo, era ele, do mesmo jeito, só que em intensidade muito menor. Talvez, Fortunato, com certeza, é um psicopata. mas Garcia, talvez algo que chegue perto de um psicopata, a gente pode considerar, talvez, nesse sentido. Garcia, no fundo, no fundo, também não é um sujeito 100% normal. Não chega aos pontos do Fortunato, mas, digamos que é por aí. Ou seja, uma análise sensacional de comportamento, de caracteres desses personagens, feito por Machado de Assis. Um texto sensacional. Recomendo bastante a leitura, não só pela parte do horror em si, para se encaixar aqui nessa coletânea, que é de histórias assombrosas, mas porque é um bom estudo, realmente. Um dos melhores contos do Machadão. E é por causa disso que, aí sim, atribua a nota para ele. Para a causa secreta, escrito por Machado de Assis, atribua, claro, a nota máxima, cinco asteriscos. Rivalizando ali com o pai contra a mãe, que é o texto que vem a seguir aqui na coletânea, mas eu não vou fazer resenha aqui dentro do mesmo tempo, porque por duas oportunidades eu já fiz resenha aqui no canal. Aliás, vou deixar o link aqui em cima de um desses vídeos que eu já fiz em anos anteriores. Pai contra a mãe também é um texto sensacional, só que ele é um texto muito mais complexo. Lembrando, eu comentei que aqui a causa secreta, no fundo, no fundo, é uma narrativa bem simples, não tem nada complicado, contrário de Pai contra a mãe, que é algo cheio de camadas. Aqui, digamos que tem duas ou três camadas, mas as camadas que temos aqui é na intensividade que a história vai passando, de uma história meio de curiosidade, assim, estranha, talvez um pouco de morbidez, talvez, né? Passa por um pouco, por um terror psicológico, explode num gore sensacional. Pai contra a mãe tem muita coisa a mais, recomendo bastante a leitura de vocês. Aliás, de novo, reforçando, se vocês estiverem interessados em ler isso aqui, usem o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, que sim, são histórias sensacionais, a causa secreta e a seguir Pai contra a mãe. Bom, vamos combinar agora o que teremos para o próximo vídeo. Acabou o Machado de Assis, mas vamos então para outro autor brasileiro, lembrando que esse livro aqui só tem autores nacionais ou portugueses. Temos agora no próximo vídeo apenas um conto do Bernardo Guimarães, que será A Dança dos Ossos. O título até que já promete um pouco, mas será que será tudo isso mesmo? Não sei, eu ainda não fiz a leitura, mas eu estou com expectativa que será, sim, uma boa narrativa. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos sobre o mês do terror aqui de 2023. E tchau!